M.A.G. Quem dera eu ser desses caras Sem conduta ser mais um fela da puta Que depois que faz amor se lava e sai Talvez se eu fosse um canalha Tu me valorizava mais Meu coração é otário demais Quem dera eu ser sem conduta Ser mais um fela da puta Que depois que faz amor se lava e sai Talvez se eu fosse um canalha Tu me valorizava mais Meu coração é otário demais M.A.F. no Rio de Janeiro Ao vivo, nesse clima maravilhoso Pra dar certo com ela só Se o cara for errado Acorda, arrebenta só Pro lado apaixonado Quem dera eu ser desses caras Sem conduta ser mais um fela da puta Que depois que faz amor se lava e sai Talvez se eu fosse um canalha Tu me valorizava mais Meu coração é otário demais Quem dera eu não ter conduta Ser mais um fela da puta Que depois que faz amor se lava e sai Talvez se eu fosse um canalha Você me valorizava mais Meu coração é otário demais Demais